Fingir Você não sabe porquê Adoro o que estás sentindo Sei que preferes morrer Falaram mal de mim Quiseste acreditar Agora pede clemência Arrependida quer voltar Agora é tarde A se pagar o teu pecado Pois um amor fingido Nunca pode ser perdoado Fingindo Fostes cumprir o teu destino Espanchando o teu amor Por cabarese e cassino Perdido estás pra sempre Mas a culpa foi tua Deixaste de ser mãe Para ser mulher da rua Mas se um dia voltares Não te darei meu carinho As mulheres são falsas Prefiro viver sozinho Fingindo Fingindo Cuidado O teu amor Por cabarese e cassino Diz Perdida estás pra sempre, mas a culpa foi tua Deixaste de ser mãe, para ser mulher da rua Perdida estás pra sempre, mas a culpa foi tua